NÓS TEMOS OU... CARTITO! Yeeeey, bem-vindo ao CARTITO! Passei o Bowser. Você tá falando o que mesmo no último episódio, Wilson? Sobre o Freaking Fug Games? Ah, que eu não... Que eu não... Eu gosto de desenho animado, eu gosto de série, o que for. Eu gosto de coisas sem continuação. Aham. Tipo, por exemplo... O começo do Supernatural! Tipo, Homem-Aranha! Homem-Aranha! Não, Homem-Aranha tinha como de noção pra caramba. Ah, é? Mas o começo do Supernatural, tipo, era... Ah, eles passeando, matando monstros e fantasmas. E era isso só, saca? Tipo, Tokusatsu. Fórmula de Tokusatsu. É! Conhece o monstro no episódio e mata ele. Você apresenta o monstro, o inimigo. Nesse episódio, já mata ele no mesmo episódio, sabe? Entendi. Era assim o Supernatural, por exemplo. Agora não é mais. Aham. Ainda é um pouco, mas não tanto. Sim. Anime não existe isso, praticamente. Acho que Crying Shinshan foi o único anime que eu achei que é assim. Existem anime, tipo, Doraemon é assim... Tem vários, na real. É, então. E Ninjatori também é assim. Mas tem bem pouco. Aí, tipo, alguns fillers de anime também são assim. É, muitos fillers são assim. É. Por isso que a galera odeia. Eu adoro. Porque ele quebra... Ele quebra a continuidade... Ah, eu gosto. E o storytelling do negócio. Não, não tem como curtir. Eu gosto dos fillers, vá. Cara, a galera reclama até quando o Cueio faz filler, meu. Isso é filler de Cueio. Porra, meu. Pelo amor de Deus. Não, eu gosto de filler. Não. Tipo Dragon Ball, aqueles fillers fudidos que o Goku, sei lá, só tinha que aprender a dirigir, sabe? Ah, não. Não, isso é muito legal. Ah, é muito bom. Isso é muito legal. Porque é diferente, porque... Porque tá numa série muito tensa e você tá, tipo, sempre na beira da destruição da Terra e depois ver o Goku dirigindo, é mó legal. É, então. Isso é mó legal. Eu adorava esses episódios no Dragon Ball. É sempre fim de temporada, geralmente. Ou começo. Na real... Mas é uma recompensa, sabe? Depois de tanta tensão, é uma pequena recompensa assim, tipo... Ah, como é bom ver tudo feliz, sabe? Aham. Ele sendo uma vida normal. É. Eu adoro filler. É, legal. Enfim. Aí, tipo, sei lá, assistir Mickey ou algo do tipo assim, nunca tem continuidade. É sempre... Acabou a historinha e já... Começou a historinha e já acabou, saca? Aham. E eu prefiro assim. Tá. Mas eu não faço isso em Freak4Games. Tipo, os meus vídeos não são assim, saca? Mas é porque o YouTube permite que você não precise fazer isso, sabe? Então... Tipo, o YouTube é uma... É uma mídia muito legal pra fazer continuidade, porque as pessoas podem assistir e reassistir mil vezes os episódios. Então, é mó legal. Tipo, colocar... Algo... Como é que eu vou dizer? Páginas... Não fechar páginas. Porque as pessoas podem assistir e reassistir toda hora. É. Entender melhor o que tá acontecendo no universo ali que você criou. É mó legal. É tipo, por exemplo... Ah... Freak4Games tem... É uma continuidade fodida. Tanto que tipo, se você assistir um avançado, você não entende quase nada. Mas eu não gosto de forçar as pessoas a assistir os antigos, porque eu acho os antigos de péssima qualidade, saca? Aham. Sei como é. Aí vem aquele lírico rolê. Puta. O cara tem... Pra ele entender essa piada tipo do... VOCÊ É DOIDO DE PEDRA! Tem que assistir o vídeo do Street Fighter. Aham. Que é velho e não tá com uma cordaça tão boa, sabe? Wow! Por que a água tá tão cheia agora? É... Eu fui pela esquerda e eu nem enchi isso aí, cara. Dá pra mim pular aqui, será, já? Talvez dê. Dá. Pior que dá. Então, o que eu fiz foi eu subindo naquele... Olha que fácil! Era isso só? Eu subi e eu fui por aquele... Esse canto inteiro aí, xadrez. Eu fiquei... Até entrar aí, meu. Foi assim que eu consegui o... Acho que não era essa missão agora, mas... Mas vamos lá, né? Isso é tão legal porque tipo, é um mundo novo! Fuck. Sabe, já me aconteceu mais de uma vez... Tipo, eu não tenho escolha e eu vou com a... Como é que eu vou dizer? Eu não tinha escolha pra entrar nessa fase assim, então eu inventei uma escolha. No Pokémon, eu capturei o Mewtwo com Pokéball, cara. Porra? Eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha 99 Pokéballs e ficava... Nem sabia que dava. Eu também não, meu. E talvez eu esteja até imaginando isso, mas eu lembro de ter feito, sabe? Ah, da hora. Sabe? Eu lembro de ter feito e eu lembro que funcionou. Mas se alguém falar na internet, se alguém vê na internet, não, é impossível. Eu vou falar, beleza, então acho que eu cometi um erro. Mas eu lembro de ter feito isso. Eu era uma criança estúpida. Então, eu era. As árvores explodindo porque eu tô deitado. Sim, mó bizarro. Facing the camera. Como é que fica no multiplayer, como é que fica essa árvore? Ela não existe, né? Ela fica olhando pra câmera. Tá, eu sei, mas de quando você tá em outra câmera. Como assim? Só existe uma câmera só no jogo. Ela continua olhando pra câmera. É que no multiplayer pode mudar a câmera. Pode, ela olha. Bem rápido. Ela fica sempre olhando pra câmera. Entendi, legal. Legal, legal, legal. Tipo jogar, sei lá, Duke Nuke multiplayer. Os personagens. Os inimigos sempre ficam olhando pra câmera. Irrelevante qual câmera for. Eles não podem não olhar a câmera. É, por exemplo, se eu e você olham o mesmo personagem de dois ângulos diferentes, ele vai estar sempre igual, sabe? Entendi. Ah, achei esse que ele está finalmente. Esse lugar parece o cenário do Zelda, não parece? Qual? Kakariko Village? Ahn... O Mercado, na verdade. Não parece? Que tipo... Ah, sabe o Mercado? Sim, sim. Mercado. Sim. Bé, bé. É, parece. Tem até uma fonte no meio. Aí tipo, essa textura aqui tem no Ocarina. Que é uma linda textura, by the way. É porque ela tá esticada, coitado. Horível, cara. Tadinha dela. Tadinha da textura. É, não quero dizer que ela é feia. Ela fez o seu trabalho muito bem. Mas então, é... Para simular uma pedra ou algo. Na beta do ZeldaCranftime era para o Mercado não ser uma imagem renderizada. Ah, é? Era para ser um... Seria um fundo. Ah, eu vi isso. Eu vi isso, acho que no Digital Gaming. Do you know? Do you know? Então, mó legal. Fala no Digital Gaming. O que? Por que o Digital Gaming BR não cresce? Eu nem sabia que tinha BR. É. Aqui dá para quicar. Oh, fuck. Nem sabia que tinha BR. Tem, existe o canal Digital Gaming BR, é oficial. Ok. E não cresce, tá lá. Parado. Galera, se você faz parte do Digital Gaming BR, por favor, não pare de trabalhar. Continua, ou se não passa para alguém que queira continuar o rolê. Ou então, se não está dando dinheiro, peça fundos no Patreon. Não sei se dá, porque é uma marca gringa. Acho que não vai dar. É, acho que não vai. Porque... Até onde eu lembro era oficial, você entrava no site antigo. Quando o site antigo do Digital Gaming era preto, hoje é vermelho. Tá. Quando ele era preto, você entrava, tinha lá várias bandeirinhas para você escolher o idioma. Não. Eu nunca entrei no site. Bom, tinha. O site tinha várias bandeirinhas para você escolher o idioma. Quem é que entra em site, né galera? É por isso que meu site caiu. Ninguém entra em site. Ele explodiu o meu site. É só Facebook e Twitter. Ai, fuck. Então, aí tipo, você entrava no site do No Game e tinha as bandeirinhas para você escolher. Aí você escolheu o Brasil, você caía no site dos BR aqui. Uou. É, mas legal, mano. Tipo, era oficial. Aí eu conversei com esses caras, mandei um e-mail para eles e tal. Ou no Facebook, eu não lembro. E falei para eles. Pô, por que a gente não faz igual os gringos que eles fazem, tipo, chamar alguns youtubers para dublar? Se quiser, eu dou para vocês. Aí quando vocês crescerem, vocês chamam outros caras mais maneiros. Tipo, sei lá. Qualquer um youtuber brasileiro. Qual é Moura? É, seria legal. Chamar os zangados. Chamar os caras gamer. Os gamer grandes. Fuck, fuck, fuck. What the fuck, rapa? Aí tipo... Aí eles... Legal, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí beleza. Aí ficou uma pilhada. Eles fizeram o roteiro para mim e tudo mais. Legal. Só que eles nunca mandaram e nunca continuaram o rolê. Putz. Ou seja... É isso. Digital Game BR deixou de existir, tipo... Fiquei mó triste. Falei, pô... Mas para quem não conhece Digital Gaming, é basicamente... É um site informativo. É, é um site informativo de jogos que tipo, com curiosidades e coisas meio que... Backstage da indústria de videogame, não é? Tipo... É, um pouco, mano. Tipo... Como foi feito, como era para ser originalmente. Então, é bem bacana. Mas eu acho, cara... Honestamente, é uma marca forte, mas eu... Sei lá, cara. Tipo... Vai que não... Eu não sei se... Eu não sei se ela... É o ruim da BR que chamava de Digital Gaming ainda. É legal porque chamava de Digital Gaming, porque... Nossa, é os cara verdadeiro. Sim. Porém é o nome inglês. É. E eu acho que o nome inglês não funciona com coisa BR. Por exemplo... No Brasil só funciona, tipo... Você sabia jogos? Jogos? O jogo mais legal do mundo? O jogo mais incrível do mundo? Uau! Uau! Então... Eu acho que o nome inglês não funciona. Por exemplo... O meu é Freaking Fucking Game, saca? Eu entendo, aham. Tipo... Não dá certo. Quando eu inventei esse nome, eu não pensei direito, sabe? Sim. Eu simplesmente fiz. Aham. Aí eu já me arrependo. Tanto que é FFG agora. É um nome mais BR, se for ver. Sim. É uma sigla só. Okuê é bem BR. É, então. É bem BR o nome. Guileto. Mas sabe qual é o nome mais BR ainda? Ah. Você sabia jogos? Você sabia? O Mario usa chapéu vermelho porque ele não gosta de azul. Você sabia? O Mario usa vermelho porque era a única cor que tinha renderizado na época? Tipo... Tem sempre essas lendas que eu duvido que seja real. Embora possa ser, sabe? Não, alguma não. A do Mega Man é? Então, eu não duvido que seja, mas tipo... Ai, não consigo subir lá em cima. É que nem falar tipo... Você sabia? O Chapolin é vermelho porque o tecido vermelho era mais barato. Não é vermelho. Duvido isso. Duvido que seja vermelho. Ali. Achei. Founded. Você sabia? Todo o cast do Chaves morreu num acidente de avião. Porra. Maior mentira de todos os tempos, meu. Horror. Sim, o Chaves morreu ontem. Ontem? Não, não foi ontem. Faz tempo. E se ele não morreu? Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Ah, vai de novo. Nossa. Churrasco de Mario. Não tá entrando direito, rolei. Cara, que missão você tá fazendo? São oito estrelas, mas eu não tava vendo elas. Aí, mal feito, elas estão dentro de caixas. Claro que sim. E de longe eu vi elas sem caixas. Eu achei que você já tinha percebido isso. Eu tava só tipo, o que o Wilson tá fazendo? Tô procurando as moedas. E elas tão lá. Tão nas caixas. Tão indo lá, calma. Tá. Lê. Será que dá pra subir a pé? A água passa? Ah, ela passa. Boa, ela chega até aqui. Precisa pé. Tem que chegar lá em cima a pé. Por isso eu tô apanhando? Será que tem outro negocinho pra mexer a água? Acho que não. Cara, porque... Não, pera. Você tem que pegar o Metal Mario. Não, o Metal Mario não chega lá. O que você tá falando, cara? O que você tá fazendo? Tem um botão ali, calma. Tá. Pesar que eu podia ir nadando agora, quando eu tô descendo. Wilson. Wilson, o que diabos você está fazendo, Wilson? Vou subir nas casas. Me deixa. Deixo? Saco, cara. Que hoje você tá de bobeira. Eu tô de bobeira dançando com o meu amigo. Na verdade, a minha referência é... Me deixa! Que hoje eu tô de bobeira. Bobeira! O que aconteceu... Cara, o que aconteceu com a música? Não é uma pergunta, digamos, tão abrangente. A música? Ela é? Não, tipo, não é tipo, ah, a música hoje é ruim. Não, cadê a música atual, sabe? Galera, perdeu interesse. É que os hits modernos... Sei lá. Tem um episódio de... Ela quer pau. É isso. É, tipo, é quanto mais chamativo, melhor. Tipo, pra você comentar com os amigos, sabe? É. Essa é a verdadeira... É a verdadeira indústria hoje em dia. Eu não sou uma outra fase que eu enjoei dessa. Vai lá e... Eu acho legal essa imagem, tipo, what the fuck is this shit? É um Wisp. É a nave. Hey, listen, Mario! É, então é uma foto do sol. Quem que tira um quadro, faz um desenho, um sol? Peraí, continua ali, Wilson. Continua ali. Só quero te falar uma coisinha. No próximo episódio de Cartuchito, será? Hey! Listen! Mario! Blah!